Boa noite, Chico. E aí, Lidão? Carlos, eu falo aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Opa, Recife. Estou acompanhando a live aqui de trabalho. E eu queria saber a tua opinião numa dúvida que eu estou no momento. Recife, bora. Ano que vem eu estou pretendendo mudar de moto, né? Estou querendo pegar uma bicilíndrica. Estou entre a MT-03 ou uma Z-400. Mas deixando a MT um pouco de lado, com o lançamento da Z-500, eu fiquei um pouco na dúvida se vale a pena ainda pegar uma Z-400, falei 2020, até 2024. Aqui na minha região, dependendo do ano, ela está entre 28 a 31 mil. E a Z-500, se eu não me engano, ela está batendo os seus 38. Aquela versão SE. Sim, estándar. Que era justamente a que eu queria. Aí, assim, a minha dúvida é essa. Será que eu financiando, né? Eu ia dar uma entrada legal e financiar o restante. Será que seria mais interessante? Ainda é uma boa ideia a Z-400? Ou seria melhor chutar o pau da barraca mesmo e pegar logo a Z-500? sabendo que essa moto de lançamento tem aquela questão de ser bucha de canhão e tal. Mas, vendo o estoque da Carvazac, a gente sabe que as motos são espetaculares. É, isso é verdade. Sabendo que toda moto tem o seu pênalti ali. Sim. Independente. Então, a minha dúvida era essa. Se vale a pena colocar mais um pouco de dinheiro, fazer um sacrifício a mais e pegar logo uma Z-500 ou se uma Z-400 ainda é uma boa opção. Lembrando que essa moto seria só para final de semana mesmo e fazer algumas viagens ali a cada mês, entendeu? E não ir usar no dia a dia. Antes de garupa, sei da limitação da moto, da questão do conforto e tal. Sim. Mas isso aí se resolve. Então, a minha dúvida é essa, cara. Espero que não seja gongado e mandei um alo lá no Pix. Uma força aí para fortalecer. Beleza? Abraço. Valeu, lindão. Um beijo para a galera de Recife. Eu amo vocês. Eu rapaz, como eu amo o Pernambuco. Vocês pernambucanos, vocês são uns lascados que não gostam de baiano. Vamos tudo para o inferno porque eu amo vocês. Tá bom? Eu amo Recife, amo Pernambuco. Oh, meu Deus. Ó, eu vou morar em Pernambuco também em breve, viu? Já dou logo a ideia para ficar perto do meu filho. Vou estar aqui lá, tá, gente? Eu desejo chegar logo esse dia para poder estar em Pernambuco e na Bahia, infernizando o povo de Pernambuco aí, viu? Para ficar mais perto do meu João. Mas eu amo muito Pernambuco. Você está doido, velho. Eu adoro o povo pernambucano. O povo de Pernambuco não gosta de baiano, né? Mas dane-se. Eu amo vocês de Pernambuco. E, Carlos, sua pergunta é muito legal porque agora, nesse final de ano, vai ter muita gente com essa dúvida. Esse último trimestre vai ter um monte de gente com dúvida, né? E aí, vou dizer 400 ou vou de... Na realidade, eu estou falando do último trimestre de 2024, mas no ano de 25 vai ser todo assim. Muitas pessoas, poxa, e aí, vou dizer 400, vou de Ninja 400, pegam a Z500, pegam a Ninja 500, putz, e aí, aquela dúvida, porque vai ter muita gente vendendo, né? Em 2025, muitas pessoas vendendo o Z400, Ninja 400 para pegar a Z500 ou a Ninja 500. Vai ter muita moto aí, disponível, usada, e muitas pessoas na dúvida. E aí, vale a pena? Será que vale a pena pegar a linha 400? E agora, no final do ano, de 2024, nos últimos três meses, vai ter uma promoção da Kawasaki. Uma coisa que eu adoro a Kawasaki. Já há anos. É tradicional. No último trimestre, e aí, não esperem o mês de dezembro, tá? A Kawasaki, ela surpreende. Vocês têm que estar monitorando o site deles. Tem uma aba chamada promoções. Você que quer comprar uma Kawasaki, está com dinheiro aplicado, está com dinheiro, está esperando, você que é sensato ou sensata, está esperando a promoção, momento certo, presta atenção no site da Kawasaki. Tem lá uma aba de promoção. E ali naquela aba, você vai saber quais são as promoções. Às vezes, tem desconto, que eles chamam de bônus. É um nome cretino que as montadoras usam para poder chamar de desconto, né? Eles chamam de bônus. E tem bônus para algumas motos e outras, tem taxas menores de juros para... taxas reduzidas para financiamento. e aí vai depender do modelo, tá? Não é regra. Não tem uma regra simples. Ah, esse modelo tem desconto. Às vezes, eles fazem de acordo com a demanda deles, de acordo com o estoque. Não tem estoque, mas de acordo com a demanda. Mas todo o final do ano, o último trimestre, eles já começam a fazer. Eu acredito que a partir de setembro, este mês de setembro de 2024, eles já começam a fazer as promoções. Tá? Os descontos, as vantagens, taxas reduzidas. A partir de agora. Isso aqui não é patrocínio, não é vídeo patrocinado, nada disso. Mas eu gosto muito da Kawasaki. Eles fazem isso há anos. Desde que eles voltaram para o Brasil de vez, com a operação própria, eles promovem isso, eles fazem isso. E é muito legal. Porque dá a oportunidade de você se planejar e comprar uma Kawasaki com desconto. Já sabe que lá no segundo semestre tem um monte de promoção. Eles fazem promoções sazonais, mas é certo, é garantido que no final do ano eles fazem aí promoções legais. Isso é todo ano, tá, gente? Eu tô aqui no canal há sete anos. Eles fazem isso há sete anos. Então eu acho muito legal isso da Kawasaki. E é garantido, assim. Fica lá monitorando o site nessa aba de promoções que vocês vão achar. Muita atenção, porque tem que ser o site oficial da Kawasaki, não é de concessionária, tá? Cuidado pra vocês não caírem no site de concessionária e ficarem pensando que é o site oficial. É o site da Kawasaki do Brasil, tá? E aí você vai na sua concessionária ver se você tá, se ela se contempla isso na sua concessionária. E é o seguinte, respondendo sua pergunta vale a pena se você tem restrição de grana não quer pagar quatro, cinco mil a mais numa Z500 gente, quando eu falar Z500 leia-se Ninja 500, beleza? Isso se aplica tanto pra Z500 quanto pra Ninja 500, tá? Pra uma ou pra outra. Quando eu falar Z400 leia-se Ninja 400, beleza? Os dois modelos. Então, quando eu falar isso coloca sempre a Ninja também da mesma forma. Então, quem tá buscando uma Z500 e tem dinheiro pra pagar os 38 que eu não acho barato, acho caro bota mais dinheiro. Por quê? Porque você vai tá com uma moto atualizada a moto ela tem se não me engano posso tá enganado 51 cavalos tá? Eu sempre confundo 52 mas acho que são 51 perdeu a gente tava prevendo 52 mas acho que ela veio com um cavalo a menos 51 cavalos e a a diferença é muito pequena tá, gente? Comparado ao AZ400 é muito pequena só que mudou o design a moto agora tem é o facelift e tal só que a diferença, gente é que é o preço e o motor é praticamente o mesmo tem uma mudança lá pequena no motor é praticamente a mesma coisa então quando você coloca na ponta do lápis você pô se você tá com restrição financeira eu penso o seguinte cara eu vou de Z400 e eu não tô falando de Z400 usada não eu tô falando de zero e eu falo zero, gente eu tô falando em setembro de 2024 pra galera que tá assistindo no futuro pode ser que não tenha mais e provavelmente não teremos mais Z400 Z400 e Ninja 400 zero quilômetro eu tô falando neste ano de 24 setembro até dezembro provavelmente eles vão fechar aí vai terminar lote aí até o final do ano não vai se vender mais Ninja nem Z400 zero então a minha sugestão pra você que tá aí tá com restrição financeira restrição financeira que eu digo é pouco dinheiro tá tá querendo economizar cinco mil reais cara pega uma Z400 pega uma Ninja 500 desculpa Ninja 400 vale a pena obviamente que você vai ter painel diferente a versão a versão topo da Ninja 500 da Ninja 500 tem painel TFT dane-se pô a Ninja 400 é ótima a Z400 é ótima sinceramente você pagar cinco mil a mais às vezes até mais então teremos promoções no final desse ano porque a Kawasaki precisa liberar essas Z400 Z400 Ninja precisam liberar então essa é a oportunidade de você comprar essas motos eu falei meses atrás que se eu tivesse pra comprar uma R1250 BMW que essa moto teve no meu radar há muitos anos né mas eu sabia tinha consciência de que essa moto ia sair de linha pra entrada da 1300 eu sei que eu tô falando de outra moto mas eu preciso dar esse exemplo se eu fosse comprar uma R1250 se eu fosse comprar esse modelo GS eu não pegaria a 1300 eu tô falando sério eu pegaria a R1250 saindo de linha por quê? porque é uma moto que já tá já tá no topo da cadeia deles já tá super experimentada no mercado todos os problemas que tinha que dar já deram então ela já tá saindo de linha e eu sei que BMW não deixa cliente na mão quando se fala em peças não deixa BMW fabrica peças de veículos dos anos 70 pra cá tudo você acha tudo tá então no caso de BMW no caso de Kawasaki também você acha muita coisa tá só que é caríssimo tá preste atenção então no caso da BMW eu preferiria pegar uma R1250 e não a R1300 porque é uma moto que já tá experimentada tá tudo certo e eu ia pegar com desconto um baita desconto então eu ia preferir pagar menos pegar uma moto que tá tudo certinho do que tentar apostar numa moto nova que eu sei que não ia dar problema porque é uma variação mas vai que tem alguma coisa nova ali que pode dar um problema então eu prefiro o seguro certo anos depois eu vou e troco vendo vou lá pra BMW dou a minha como parte de pagamento e pego uma R1300 se eu gostar mas eu ia pegar R1250 era um pensamento que eu tinha acabei não fazendo isso fui pra uma Tiger mas pra você que quer pegar uma Z400 tá e aí e tal poxa moto saiu de linha tem a Z500 cara é praticamente a mesma moto velho é o mesmo motor a variação é muito pequena você vai ganhar muito pouca potência sendo que se você pegar essa Z400 e levar pra um remap você vai bater o mesmo claro que se você remapiar a Z500 ela vai pra mais potência é fato mas se você levar a Z400 pra remapiar ela vai um pouco mais do que a Z500 tem a original então assim não vale a pena cara e você vai pagar 5 mil a menos 6 mil a menos eu estou falando de moto zero moto zero que é o que eu recomendo pra todo mundo quem está na dúvida aí pega a moto zero aproveita pega as últimas Z400 aí zero as últimas Ninja 400 zero com desconto agora se você está assistindo no futuro não tem mais Z400 não tem mais Ninja 400 zero só tem usada vale a pena muito cuidado com motos carenadas porque moto carenada a galera ó a galera mói porque moto carenada já já estiga a velocidade a bagaceira então muito cuidado tá é tradicional isso aqui no Brasil o cara tem moto carenada o cara vai fazer bagaceira o cara vai morrer eu não compro moto carenada usada a não ser de gente que eu conheço ou de garagista que eu conheço e que sabe comprar moto carenada eu só compro de duas pessoas aqui seminova usada né Juracy Guimarães e Junior da H46 só essas duas pessoas sabem que comprar moto aqui em Salvador e são as duas pessoas que eu confio mesmo tem outras empresas no Brasil que eu conheço que eu poderia comprar tem Campinas São Paulo eu confio mas assim de dar nome aqui dizer que pode comprar Juracy Guimarães da Guimarães Motos e Junior da H46 só confio nesses dois cabos aqui pra comprar de resto usada carenada eu não compro a não ser que seja de amigo gente que eu conheça e aí muito cuidado Z400 um pouco menos mal leva pro mecânico avaliar com muito cuidado mas vale as vezes mais a pena do que você pegar uma ninja muito cara então depende muito da referência tá isso eu tô falando pra galera do futuro que não tem mais Z400 é zero ninja 400 zero então avalie vale a pena sim a diferença da ninja 400 pra ninja 500 Z400 pra Z500 gente é muito pequena tá e eu iria pra 400 ainda se for usada leva pra remapar faz aí um belo trabalho de remap putz a moto fica show e eu particularmente eu não vou ligar pro painel não vou ligar pra essas coisas tá bom é a minha opinião agora pra quem tem grana eu prefiro ter uma moto zero moto atual não descontinuada tá tudo certo tem grana pra dar 6 mil a mais 5 mil a mais show de bola pega a linha 500 que você vai tá bem também o legal da Kawasaki é que o produto deles é bom pra caramba é um produto que tem alto controle de qualidade a gente sabe que o produto é bom pouco problema dá gente é muito pouco muito B.O. assim muito pouco B.O. na realidade B.O. é inexistente muito difícil você achar um problema no Kawasaki tem problema da galera que tem nós na cabeça e vácuo ao redor que gosta de fazer bagaceira mas de resto não dá dor de cabeça então vai do gosto e do bolso de cada um lembrando e eu preciso fechar esse comentário se vocês comprarem Kawasaki façam seguro da BNP seguros todos os inscritos do canal tem desconto na BNP todos sem exceção e o desconto é praticamente aí vai cobrir aí qualquer qualquer outra proposta que vocês tenham obviamente vocês tem que mandar a proposta lá pro pessoal da BNP pra eles avaliarem e eles geralmente tem conseguido cobrir tudo e dado um desconto pra cada um de vocês desconto pode ser desconto de carro de moto caminhão sempre vai ter um desconto no seguro por que eu tô falando isso porque Kawasaki se você tombar com a moto pode dar PT eu não tô brincando principalmente se forem as carenadas ninja tá mas bloco óptico se você tombar com a moto não tô falando cair não tô falando tombar mesmo tipo esqueceu de botar ou caiu parado pode ser que dê BO tipo PT porque dependendo da queda de onde bateu se tava no meio fio e o meio fio foi lá e quebrou tudo e detonou o tanque PT perda total por que isso porque as peças da Kawasaki são caríssimas caríssimas extremamente caras então faça seguro faça o seguro da BNP fala com o Renan você vai ter desconto tá não deixa de fazer isso não pra você não se lascar e especificamente Kawasaki não deixa de fazer não o poder subiu 1,4 economia tá crescendo moto nova eu tô querendo mas será que tá valendo dinheiro no bolso é sempre bom mas preço sobe e fica ruim as montadoras tão de olho querem achar cara até o fim economia vai subindo consumo vai expandindo moto nova tá chamando mas o preço tá quebrando será que vou conseguir a nova que eu tanto quero ou vou ficar só na vontade e o preço seguir eu espero sobe o PIB sobe o preço meu sonho fica incerto cada dia mais distante moto nova num deserto economia vai subindo consumo vai explodindo moto nova tá chamando mas o preço tá quebrando economia vai subindo consumo vai explodindo moto nova tá chamando mas o preço tá quebrando oi demanda o construir o operating até o preço tá quebrando as notizas tio Amém.